Entre tantos assuntos que nós vamos abordar hoje no nosso TVC agora, um dos principais é este aqui, ó. Graças a Deus! Primeiramente, Dai, bom dia pra você. Um bom dia pro JP, o João Paulo, músico bastante conhecido aqui em Três Lagoas. Então é o seguinte, fica aqui na tela comigo só pra gente contextualizar quem tá em casa. No domingo, gente, o João Paulo, que é cantor há muito tempo, bastante conhecido aqui em Três Lagoas, fez uma apresentação em uma chácara, num churrasco que teve aqui em Três Lagoas, e chamou o Diguinho, o Diego, pra ajudá-lo, porque a apresentação seria durante o dia todo, então eles foram lá pra fazer essa apresentação, então foi o Diguinho e o JP. Durante essa apresentação, o João Paulo acabou se desentendendo com o Diguinho, com o Diego. E essa discussão, né, ao longo ali da apresentação e tudo mais, já já ele vai explicar o porquê que aconteceu, como que foi essa discussão, infelizmente, ali no final da tarde, de domingo, quando eles vieram embora, o João Paulo, então, acabou passando lá na casa da mãe do Diego, dos pais do Diego, onde ele mora, e infelizmente, a discussão que tinha começado no palco tomou outro rumo, tomou outras proporções, tomou outra proporção, e o Diguinho acabou partindo pra cima do JP, desferindo uma faca, uma facada, partiu com uma faca pra cima dele e deu uma facada no peito do JP. Então, vem comigo a partir de agora pra gente entender melhor essa história, por que que aconteceu isso, como que foi essa discussão, como que começou, e obviamente, dando graças a Deus que a facada, apesar de ter sido no tórax, não atingiu uma artéria, não atingiu um pulmão, enfim, não atingiu um órgão vital. Dá, Oliveira, minha querida, bom dia, transmita também ao JP aí o meu bom dia, logicamente, um abraço forte aí, e dando graças a Deus que ele tá bem. Olá, Rude, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC agora, é isso mesmo, primeiramente, graças a Deus que o JP, que está aqui ao meu lado, está bem, está se recuperando, depois eu vou pedir até pra ele mostrar como foi o ferimento, mas graças a Deus está bem melhor agora, não é mesmo, JP? Olha só, Rude, o JP estava me contando que um pouco antes, uma noite antes da apresentação, eles já tiveram algum atrito, só que eu vou pedir pra ele explicar melhor essa situação agora, o que aconteceu na noite de domingo, bom dia, JP. Bom dia, tudo bem, Dayna? É, o que aconteceu foi que a gente foi fazer uma apresentação num rancho, né, uma fazenda, de um amigo meu, não vou falar o nome dele porque não tem necessidade, mas a gente foi fazer essa apresentação lá e o Diaguinho bebeu um pouco demais, entendeu? De vez em quando ele faz esse tipo de coisa, e nesse dia ele bebeu e ficou meio alterado, e estava atrapalhando o andamento da festa, entendeu? A ponto do contratante vir atrás de mim pra reclamar esse tipo de coisa, e com razão, né? Aí nesse meio tempo aí, eu e ele, a gente já estava um pouco em atrito, porque eu vi que ele já não estava legal, ele não estava... Não que ele tivesse alterado, mas ele não estava com um humor muito bom, entendeu? Eu não sabia por quê. Mas acho que ele não estava querendo estar lá naquela hora, ele estava querendo ir embora, eu não sei o que que era. Aí a gente se desentendeu lá. E não foi uma vez só, porque ele ia atrás do... Ia fazer qualquer coisa, começou a beber demais na festa, o contratante vinha e me falava alguma coisa, eu falava pra ele, a gente já entrando em atrito toda hora, toda hora, ao ponto dele já não tocar mais, né? Parar de tocar e eu continuar tocando sozinho. Até o ponto que ele arrumou uma carona e foi embora. Vocês não saíram do local da apresentação juntos, então? Não, não, a gente não. Porque eu fiquei tocando, né? Eu levei ele pra me ajudar a tocar, mas como ele não... A gente foi se desentendendo, ele já não tocou mais, então eu fiquei tocando. Não parei de tocar. Fui tocando até o momento que ele foi embora. Quando ele foi embora, foi até legal, porque... O ambiente ficou melhor, porque a gente já... Eu estava... Não estava legal, eu estava tocando tenso, sabe? Porque estava chato, estava uma situação difícil, chato. Tanto pra mim, como pro contratante também, que estava reclamando bastante. Aí beleza, ele foi embora e tal. Eu continuei tocando, toquei até as seis e meia da tarde. Como eu tinha ido com o amigo do contratante, né? Fiquei esperando até ele voltar. Ele voltou às nove horas da noite, a gente chegou aqui na cidade. Eu fui deixar algumas coisas na casa dele, que estavam comigo, estavam no meu uso. Chegando lá, eu encontrei a mãe dele, né? E comecei, a mãe dele é amiga também minha, foi minha professora, entendeu? Gente finíssima. E o Dieguinho também é. Aí o que aconteceu? No momento que eu estava contando pra ela o que estava acontecendo, ele não estava na casa. Ele chegou bem na hora. Ele chegou bem na hora e ele já estava um pouco mais alterado até do que ele estava lá na festa. Quando você saiu do local da apresentação, você foi pra casa da mãe dele, que é onde ele mora também, pra saber o que tinha acontecido ou você foi pra contar a situação? Não, eu fui pra deixar as coisas dele e ir embora, entendeu? Ainda contei só pra ela o que estava acontecendo, porque ela me perguntou. Se ela não tivesse me perguntado, eu não tinha falado nada, entendeu? Porque, sei lá, eu acho que é uma coisa que tinha que resolver ele com ela, né? Com a mãe dele, né? Mas daí como ela me perguntou, eu fui falar pra ela, explicar a situação. Falar que não tinha sido a primeira vez também, entendeu? Já tinha acontecido outras vezes. E que eu simplesmente só não queria mais tocar com ele. Só isso, entendeu? E ia deixar até minhas coisas lá, entendeu? Porque eu estava de moto, ia deixar minhas coisas lá, pegar a moto e ir embora. Entendeu? Pra mim não tinha mais discussão, mas como ele viu que eu estava contando as coisas pra mãe dele, ele ficou bravo, né? E naquele momento ali, eu ainda também não queria briga. Eu estava chateado, eu estava injuriado já, porque eu tinha passado raiva o dia inteiro. Mas eu não queria briga com ele. Meu amigo. Entendeu? Só que daí foi ficando a discussão cada vez pior, que chegou o ponto de eu chamar ele pra porrada, entendeu? Só que ele não veio pra porrada. Ele entrou pra dentro. Você chamou ele pra briga, mas ele não avançou nesse momento? Não avançou, entendeu? Ele entrou pra dentro. E entrou pra dentro, claro, né? Aí eu falei assim, ah, bem que beleza, não vai ter confusão mais, né? Vou pegar e vou embora. Eu já estava saindo com a moto. Quando eu estava saindo com a moto, a mãe dele falou, não, Dieguinho, não. Gritou pra ele, né? Então eu vi que ele estava vindo. Aí no que eu olhei pra trás, ele estava vindo correndo mesmo. Eu joguei a moto no chão e virei pra ficar de frente, né? Porque eu não imaginava que era uma faca. Eu achei que podia ser um pau, uma pedra, qualquer coisa assim, né? Aí eu ia encarar ali, mas ia ver o que ia dar, né? Mas era uma faca. Você me disse que no momento do golpe, você imaginou que fosse um soco, como você está dizendo agora. Somente depois, quando começou a jorrar sangue, foi isso. Porque você disse que jorrou muito sangue. Exatamente isso aí. Quando ele me golpeou, eu achei que era um murro, né? Aí ele bateu e já saiu correndo, né? Aí que eu olhei e começou a jorrar sangue, cara. Aí eu fiquei preocupado, porque estava saindo bastante sangue mesmo. E ainda mostrei pra ele, falei, cara, olha o que você fez comigo, cara. Porque o que eu estou falando pra você, ele é meu amigo. Eu não imaginava nunca que ele ia fazer esse tipo de coisa. Ele não só era meu amigo, como é meu amigo ainda. Porque eu sei que ele estava bêbado, eu sei que eu não sei o que ele tinha usado. Eu sei que ele não estava no normal dele, entendeu? Eu nunca imaginei que ele teria coragem de fazer esse tipo de coisa, ainda mais comigo, sabe? Então, não que eu perdoe ele nem nada, entendeu? Porque eu não sou ninguém pra perdoar ninguém, mas eu tenho certeza absoluta que numa situação normal, ele não faria isso comigo, entendeu? Então, eu quero mesmo que ele pague pela ação dele, como todos nós temos que pagar por tudo que a gente faz, entendeu? A lei da semeadura. Infelizmente, ele não vai correr disso. JP, como vocês são amigos, você imagina que se ele estivesse normal, sem bebida, sem uso de outras drogas, em situação normal ele não faria isso? Não, eu tenho certeza absoluta. Eu não vou me culpar porque eu sou a vítima no caso, entendeu? Não vou me culpar. Mas eu acho que eu não deveria ter passado lá. Porque se na festa ele já estava alterado, com certeza, a 9 horas da noite, ele ia estar mais alterado ainda, a não ser que estivesse dormindo. Mas eu sabia que ele não estava dormindo, entendeu? Na realidade, eu sei lá, de alguma forma eu queria resolver com ele, sabe? Porque eu gosto dele. E vou continuar gostando, só não dá pra conviver mais, entendeu? Porque não tem como você conviver com um cara que meteu uma faca em você, né? Mas a minha amizade ele tem sim, entendeu? Eu gostaria muito que os amigos de verdade, que dizem que são amigos dele de verdade, entendeu? Não vira as costas pra ele não, porque ele está precisando de ajuda, entendeu? E se tem algum tipo de mensagem que tem que ser passada aqui, não é a mensagem de que você pode estar com o seu amigo e de repente ele pode te atacar. Não, cara, é que a cachaça está fazendo mal pra galera, entendeu? A cachaça está fazendo mal pra todo mundo. JP, primeiramente, muito obrigada. Eu vou perguntar se o nosso apresentador tem alguma pergunta pra fazer, porque ele está acompanhando também as redes sociais. A gente tem muita interação das pessoas aqui de Três Lagos, das pessoas que nos acompanham. Rude, por favor, fique à vontade. Ó, primeiramente, eu quero dizer aqui pro João Paulo que é muito bacana essa serenidade dele, do jeito que ele, como ele está tratando o caso, né? Afinal de contas, nós estamos mostrando aqui, minha gente, um homem que foi esfaqueado no peito pelo, vamos dizer assim, por um amigo. A gente pode dizer que até aquele momento ali, eles eram amigos. E eu gostaria de destacar, primeiramente, essa serenidade. Serenidade, olha isso, né? O rapaz foi esfaqueado e fala aqui com grande propriedade. Fala, olha, aconteceu, ele estava totalmente fora de si, mas acima de tudo, tem que pagar, tem que ser responsabilizado pelo que fez, mas ele está doente, ele precisa também de ajuda. E me chamou muita atenção, viu, João Paulo, no momento que você falou que ele estava partindo pra cima de você com a faca, quando você se voltou pra cima dele, mesmo assim, quando você percebeu que realmente era uma... você tinha sido esfaqueado pelo seu companheiro de palco, ainda assim você não estava acreditando realmente que aquilo ali pudesse ter sido feito por ele, né? Porque era uma pessoa que você não esperava que fizesse isso, né? Ah, minha ficha, vou te falar a verdade mesmo, minha ficha caiu, acho que, de manhã. Depois que já tinha acontecido, que eu já tinha ido pro hospital, que eu já tinha voltado, entendeu? Inclusive, quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, foi bastante gente mesmo, entendeu? Quero agradecer a toda a minha família, entendeu? Todo mundo que me acolheu, que me deu uma força. E é por isso que eu estou falando, tem muita gente me dando força, entendeu? Daqui uma semana, eu estou de boa, entendeu? Vou até mostrar pra você aqui, ó. Já está legal, está meio inchado e tal, entendeu? Mas, daqui uma semana eu estou bem, eu estou curado. E ele não. A cura dele vai demorar. Você não deu parte e disse que não pretende dar parte a isso mesmo, por conta dessa sua compreensão. Você quer que ele se cure? Você quer que ele aceite ajuda? Eu acho que a cadeia não vai ser bom pra ele, não. Eu tenho certeza absoluta que a cadeia não é o lugar pra ele. O lugar pra ele é onde tiver um tratamento, entendeu? Pra ele se livrar do álcool, entendeu? Se livrar de tudo isso que está atrapalhando a vida dele, sabe? Eu oro por ele pra que isso aconteça, entendeu? Porque ele não merece ficar passando por isso, não. A família dele não merece estar passando por isso, não. Eles são gente honesta. O Dieguinha é gente boa, sim, entendeu? Tem uma doença. Tem um vício. Talvez o meu vício e o seu não sejam tão destrutivos quanto o dele, entendeu? Mas você tem. Eu também tenho. Ele tem. Todo mundo tem, meu. Então, tem muita gente já tacando pedra nele e eu não vou fazer isso. Não vou mesmo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário. É porque eu sou um bosta mesmo. Desculpa falar assim. É porque eu não sou ninguém pra julgar, não, cara. O boletim de ocorrência foi feito já porque o policial mesmo, que foi o amigo meu que me levou no hospital, ele disse que foi feito lá, entendeu, na hora. Então, ele vai responder por isso. Eu acho que só não tem necessidade de eu querer prejudicar ele mais do que ele já está prejudicado. Bom, JP, primeiramente, te agradecer. Realmente, como o nosso apresentador, o Rudi, falou, você teve essa serenidade pra falar conosco. Aceitou nos receber. Aceitou esclarecer os fatos à população traslagoense. Graças a Deus você está bem. Dizer que você tem a sua importância, sim. Assim como todos nós temos a nossa importância. Parabéns pela sua compreensão, pela sua definição de amizade, mesmo diante desta situação. Porque eu imagino, né, no momento em que você se viu com aquele sangue jorrando, que você me disse que pensou, vou morrer, eu imagino que passou um filme pela sua cabeça. Passou. Passou, sim. Eu já pensei na minha família. Eu já pensei, pô, vou perder, eu gosto tanto de viver, cara, sabe? Então, ia ser chato, hein, perder a vida, porque eu gosto dela demais, sabe? Aproveito mesmo e eu não vou, por isso que eu estou falando, é pra eu gostar tanto da vida mesmo, que eu não vou perder tempo com rancor, com mágoa dele, nem nada disso. Na verdade, o que me entristece, na verdade, é saber que a gente não vai poder mais tocar junto, a gente não vai poder mais trocar ideia, nem nada disso, porque acabou. Um domingo normal, que começou, né, mais um dia de apresentação. Então, você não imaginava jamais que passaria por essa situação, né, JP? Então, eu vou levar isso aí como um aprendizado, né, e espero que ele também. E eu acho que essa história toda aí foi pra melhorar a vida dele. Eu acho que isso aí, eu acho que ele tá num ponto agora que é só pra cima, só. JP, muito obrigada, sucesso, boa sorte pra você na sua caminhada. Bom, Rude, como você mesmo começou dizendo, ele é músico, cantor profissional, é muito conhecido aqui em Três Lagos, então tem muita gente que ficou e ainda está preocupada com ele, mas agora ele aqui presente, né, ele, pessoa, né, esclarecendo que está bem, está se recuperando e a gente espera que a vida sua volte à normalidade o quanto antes, viu, JP? Rude, volto com você aí no estúdio, gostaria também de saber se tem mais alguma outra consideração, alguma outra pergunta também dos nossos telespectadores, por favor, fique à vontade. Ó, primeiramente falar pro JP que tem muita gente mandando mensagem pra gente agora, é, parabéns pela atitude nobre dele, né, pela postura correta de homem mesmo, de profissional que é, obviamente, mas principalmente de ser humano, a postura que ele tá tendo nesse momento, e olha, o JP, eu preciso destacar, cara, me perdoe, porque me chamou muito a atenção, demais, quando você me mostrou, pode deixar essa imagem aberta mesmo, pede pro Max deixar a Day aqui no vídeo, pra gente também não dá tanto, mostrar tanto assim, mas me chamou muito a atenção, JP, o momento que você me mostrou o ferimento, peço pra você mostrar mais uma vez, porque, cara, vamos ser sincero, por muito pouco, acredito eu, a gente não estaria, estaria, por exemplo, ontem noticiando uma tragédia, porque foi bem no seu peito, ou seja, bem do lado do coração mesmo, pode mostrar, a gente tá ao vivo agora? Olha, minha gente, dá só uma olhada no risco de vida, foi no meio do peito, minha gente. Graças a Deus, o corte foi relativamente superficial, pode pedir pro Max tirar um pouco o zoom pra gente, só pra ter uma noção exata do local do corte, minha gente, pelo amor de Deus. É, ô JP, você chegou a ver o tamanho da faca, que tipo de faca que ele utilizou quando ele atacou você? Cara, eu vou falar a verdade pra você, isso aí nem foi uma curiosidade que eu tive, o que eu achei mais estranho, cara, que até falei pra Dayane, foi o primeiro homem que tentou despedaçar meu coração. Não, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Ô JP, pelo amor de Deus, cara, além de tratar o negócio com uma baita de uma serenidade que é até incomum nesse momento, né, além da serenidade, não, quase despedaçou meu coração. Gente, vocês estão entendendo? A humanidade, ele tá tratando aqui o algoz dele, a pessoa que o atacou com uma faca, que o esfaqueou no peito, com uma serenidade, uma humanidade, ou seja, ele tá pedindo que o diguinho que fez, que cometeu esse crime aí, seja cuidado, porque mais que punido, ele também precisa de tratamento, na voz aqui do JP. E me espanta muito, graças a Deus tudo passou bem, esse seu senso de humor, JP. Não, vou deixar de fazer essa piada. Não podia perder essa piada, não. Agora, vamos falar a verdade. É a única oportunidade que você tem de usar uma piada como essa, né, de falar que o homem tentou despedaçar seu coração. Ah, eu espero que não tenha mais nenhum doido desse na minha reta, não, hein. Cara, preciso... Então, olha... Quero não, viu. Se tiver mulher, pode fazer fila. Agora... Agora é o seguinte, como que vai ser, então, o retorno à vida ao normal? Quando que você volta às apresentações? Quando que você espera voltar aí a estar junto do público de novo, cantando, tocando, fazendo festa aí nas noites Três Lagoenses? Então, como já foi dito pra todo mundo, né, foi superficial, entendeu? A faca entrou de lado, assim, ela não entrou direto, né? Então, não pegou nada vital, só tá um pouco inchado e... Hoje eu já até passei uma vassoura na casa aqui pra poder receber a Dayane, já. Pretende voltar pros palcos em breve, então, agora, né? Olha só, as equipes estão importantes, hein, Rude, ó. Pretende voltar logo pra noite, pra tocar, pra vida ao normal, então. Isso vai acontecer muito rápido, né? Ah, o mais rápido possível, pessoal, aí, ó, já, ó... 99349-4759, meu telefone, ó, pra mim tocar na sua casa, no seu rancho, no seu bar, na sua festa, no seu evento, inauguração de chiqueiro, qualquer coisa eu tô indo, entendeu? Pode ser dentro de uma caverna, se tiver tomada, pode me chamar que eu vou com o maior carinho, entendeu? Fazer aquele repertório legal que todo mundo, muita gente já conhece, entendeu? E eu preciso trabalhar, cara, eu não posso parar por causa disso aí, não. E desejo tudo de melhor na vida do Dieguinho, cara, eu quero que ele se cure, eu quero que ele tenha uma vida legal. Que ele arrume uma mulher, faça um filho nela, entendeu? Fica de boa, entendeu? E vai viver a vida dele em paz, eu não tenho nada contra ele, nada, nada, nada. Então, faz o seguinte, repete o telefone aí pra eu não estar aqui, o telefone pra contato pra show. Pode. Pode falar de novo o telefone aí. Por favor, repita o seu telefone mais uma vez, JP. O telefone é 99349-4759. Então, é o 99349-4759. Só entra em contato aí, eu tô à disposição de vocês, viu, pra mim vai ser um prazer, e você sabe que o caixinha, infelizmente, aumentou um pouquinho, né? Vamos fazer uma limonada com esses limões aí. Tá certo. Dai, obrigado aí pela condução da entrevista. Obrigado também ao JP por nos receber em casa. Melhoras, que Deus abençoe. E que, logicamente, esse percalço aí, esse tropeço, seja pra dar impulso pra você crescer ainda mais. Logicamente, também, a gente não vai deixar de lado a seriedade do assunto. Que o Diguinho pague, responda por essa situação, por esse crime, quer ou não, há um crime. Mas, logicamente, também que ele busque ajuda, que ele consiga auxílio pra se recuperar. E sair dessa situação. Obrigado a vocês dois aí, viu? Obrigada, Rude. Esclarecimento, JP, por favor. Tá, não, é isso aí mesmo, é isso aí que eu queria deixar claro, entendeu? E deixar claro também, cara, que, meu, você curte uma festa, cara, não precisa ficar louco, não precisa... Sabe, você fica louco, você não pega ninguém, entendeu? Quando pega, é uma pessoa que, de repente, se você tivesse são, você não pegaria, entendeu? Você arruma briga, arruma confusão, você vê, um amigo mete a faca no outro. Cara, pra curtir o rolê, cara, eu hoje eu bebo muito pouco, muito pouco, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque a maioria das cagadas que eu já fiz na minha vida, eu tava bêbado, cara. Então, se puder evitar ir pra um rolê, pra uma festa e beber tranquilo, entendeu? Pra não ter confusão, pra não... Cara, vamos viver em paz, vamos viver de boa, cara. Não é não? É bem melhor. Concordo, JP. Muito obrigada mais uma vez, sucesso pra você, é isso, Rude. Além de tudo, deixa essa mensagem, consciência acima de tudo. Volto com você. Obrigado, Dai. Obrigado, JP. Provou que além de um grande artista, é um grande ser humano.